Olá você que tá chegando aqui no canal mais saudável do Brasil hoje eu vou falar sobre um chá que talvez você nem imagine que tem tantos objetivos a gente vai falar sobre um dos chás que eu mais gosto que é o chá de orégano você já ouviu falar desse chá você vai ficar impressionada com a quantidade de benefícios que essa erva tão simples de encontrar tem para a nossa saúde dia a dia mas antes de tudo se você é nova ou novo aqui no canal não deixe de fazer a sua inscrição clique inscreva-se depois clique no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo novo aqui no canal e é claro se você tá chegando aqui agora já tá curtindo o conteúdo já chega deixando seu like o chá de orégano tem ação anti-inflamatória antioxidante e um dos compostos mais importantes dele é uma substância chamada carvacrol esse é um princípio ativo potente que é responsável por vários benefícios do chá de orégano eu vou citar entre eles os mais importantes para você ficar convencido ou convencido acrescentar esse chá que tem poucas contraindicações na sua rotina o primeiro benefício perda de peso a gente quer logo falar do objetivo principal por esse por conta desse princípio ativo do carvacrol ele ajuda a diminuir a inflamação principalmente a inflamação gerada pelo tecido adiposo branco a famosa gordura branca que eu já citei em alguns vídeos aqui do canal falando para você que aquela gordura mais chata de perder que fica gerando inflamação no seu organismo e o chá de orégano vai atuar justamente em modular a inflamação e regular alguns genes que inflamam nosso organismo então vai ser muito importante para a perda de peso e também redução do apetite outro benefício o chá de orégano ajuda a regular a menstruação ou seja é muito bom para quem tem cólicas para quem sente esse efeito muito negativo da tpm e também para evitar a prevenção do aparecimento precoce da menopausa o chá de orégano também é muito bom para as mulheres e sente sensação de estufamento barriga inchada pois bem o chá de orégano é muito bom para nossa digestão isso porque ele facilita com que a gente diminua flatulências gases e faz também com que a gente produza mais bile a bile responsável pela digestão e absorção de gorduras no nosso organismo ou seja o chá de orégano ele é muito digestivo imagina depois que você comeu alguma comida que foi mais pesada ou que dá aquela sensação de estufamento o chá de orégano pode ser uma boa estratégia para ajudar na digestão e para saúde o chá de orégano também é muito bom para quem tem asma ou quando você está com gripe ou resfriado isso porque ele tem antioxidantes que vão ajudar justamente o nosso pulmão por isso se você não consumia o chá de orégano ainda eu já te dei aí vários motivos para você começar a acrescentar ele na sua rotina e como fazer o chá de orégano é muito simples é um chás mais mais fácil de fazer basta você colocar uma colher de sopa do orégano seco da erva seca em uma xícara de água você vai esquentar essa água quando ela tiver fervendo você vai desligar e só depois é que você vai fazer o processo de infusão que é misturar essa colher de sopa do orégano a água e aí você vai esperar esfriar quando tiver ali morna ou até frio você vai consumir o seu chá de orégano o chá de orégano não tem muitas contra indicações para a ciência mas é sempre importante avaliar de acordo com o profissional que te acompanha se você pode consumir esse tipo de chá lembrando que nenhum chá sozinho faz milagre você não vai conseguir emagrecer secar está só tomando um chá aleatório é importante você cuidar do principal que é sua alimentação por isso não deixe de ficar coladinho na nutre aprender comigo sobre os alimentos aproveitar os vídeos aqui do canal que aí eu tenho certeza que se você utilizar chás poderosos como orégano de forma coadjuvante você vai alcançar os seus objetivos para ter mais saúde e alcançar o corpo dos sonhos e a gente se vê em um próximo vídeo aqui do canal se você curtiu não esquece de compartilhar já deixa o seu like se é novo ou nova aqui faz a sua inscrição e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL